Você deve estar se perguntando o que a atividade física tem a ver com nefrologia? Bom, primeiro, de acordo com a sociedade brasileira de nefrologia, uma das principais causas de morte de pacientes com DRC é ocasionada por doenças cardiovasculares. Ou seja, fatores como hipertensão, dislipidemia, diabetes, dentre outros fatores, são comuns em pacientes com DRC. A atividade física vai agir diretamente nessas comorbidades. Para iniciar a prática da atividade física, é aconselhável que o paciente realize um teste de esforço junto ao médico especializado. Bem importante ter a prática de um profissional de educação física para desempenhar testes de desempenho físico de outras populações, como de idosos, para então avaliar a aptidão cardiorrespiratória, força muscular, flexibilidade, dentre outras aptidões desse paciente, para melhor prescrever uma atividade física para ele. Vale ressaltar que pacientes com DRC, eles têm muita dificuldade em realizar exercícios contínuos. Ou seja, vale a importância de realizar exercícios intervalados, intermitentes, em dias em que ele não realiza hemodiálise. Por conta, se ele realizar no mesmo dia, ou então, meu Deus, imediatamente após, as respostas hipotensivas são muito grandes. Então, não vale a pena. Bom, de acordo com a CCM, então, a frequência de exercícios aeróbios, com grande capacitação de oxigênio, deve ser realizada de 3 a 5 vezes na semana, de intensidades moderadas. O mais indicado é a percepção subjetiva de esforço, de 0 a 10, ou então, a própria DeBorg, que seria de 6 a 20. Uma escala, então, dessa é de 12 a 13. O tempo de exercício, ele vai de 20 a 60 minutos de atividade contínua. Bom, a atividade física, ela vai auxiliar no tratamento desse paciente, principalmente na redução da pressão arterial, em melhoras na capacidade aeróbia, em variabilidade da frequência cardíaca, nas melhorias de funções musculares e, principalmente, na qualidade de vida desse paciente.